Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa muito interessante, o nosso convidado de hoje, embora jovem, já tem uma vivência enorme, morou em vários continentes do mundo, vai falar um pouco sobre a sua vida, empreendedorismo e família hoje aqui no Boas Novas no ar. Mas antes eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André. Me diga um pouco das novidades da central de semeadores hoje aí. Bom, André, eu quero começar agradecendo aqui a nossa semeadora Andréa Silva, ela que é da zona oeste aqui do Rio de Janeiro, Campo Grande e semeia na Boas Novas. E ela gosta de semear muito, sabe como André? Através do PagSeguro. Maravilha, pela internet. Boas Novas, isso mesmo, pela internet, tranquila em casa, através do celular dela ali e pronto, pela internet, com facilidade, com segurança eletrônica ali, da transação, tudo direitinho. E estou confirmando aqui na TV para todo mundo a oferta justamente da Andréa Silva para provar que realmente o sistema é seguro e a oferta chega aqui na Boas Novas. Deus abençoe a semeadora Andréa, mas também agradecer aqui no Rio de Janeiro a telespectadora Daniele Maria, da Cidade de Deus, ali, Jacaré Paguá, assistindo a Boas Novas no canal 19. Deus abençoe a irmã Daniele pela sua audiência e é um prazer tê-la conosco na família Boas Novas. E ainda mandar um grande abraço para a Camila, participando pelo WhatsApp do Semear também, que o número vai passando aí durante todo o programa para o pessoal e zapeando e mandando mensagem para o semeador e semeando também na Boas Novas. A Camila, ela é de Barca Arena, Pará, participando conosco, assistindo a Boas Novas e fez uma oferta também nas nossas contas bancárias. E ainda lá de Manaus assistindo o canal Digital 8.1, está feliz da vida pela qualidade do sinal ali. O William Duarte mandando também um grande abraço para todo o pessoal que está assistindo a Boas Novas. Então, Andréa, é uma alegria muito grande ter esse povo todo assistindo com a gente, participando conosco nos programas e é bom também saber que o pessoal está semeando. As contas bancárias vão passar aí durante o programa, o nosso telefone da Central de Semeadores Fixo aqui no Rio de Janeiro, mas também o WhatsApp, e-mail, muitas formas para facilitar o pessoal de fazer contato conosco e semear também, está certo? E eu estou aqui durante todo o programa aguardando o povo participar. Ronaldo, eu dei essa notícia acho que alguns programas atrás, mas só para lembrar novamente e parabenizar, abraçar os semeadores, parceiros da Boas Novas, a gente vai falar daqui para frente, esse ano, início, metade do ano que vem, sobre digitalização, que a gente está durante esse processo na televisão. E foi digitalizada a TV de Porto Velho, então nós temos já no Norte, nós temos Manaus no Amazonas, Rio Branco no Acre, Belém do Pará e agora Porto Velho já digitalizado. Sudeste é Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, Minas Gerais já está digitalizado também, Brasília está digitalizado e a gente vai mantendo aqui informados os semeadores pelo site, pelas redes sociais, a gente publica também e festeja junto com todos vocês essas grandes bênçãos e notícias que temos, porque se estamos digitalizando, crescendo, é porque você tem sido parceiro e Deus tenha abençoado a sua vida e você tem feito missões através da Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido break, na volta vou apresentar para você o nosso convidado de hoje, não sai daí. A gente está de volta e eu quero te lembrar que dos dias 13 a 15 de julho acontece no Rio de Janeiro o maior festival musical cristão que esse país já viu. Se você mora aqui, você tem que ir lá ou se você mora, enfim, está assistindo a gente, entra no site deles que é o somdavida.com.br, compra caravana, dá um jeito de ir lá, são três dias e se você, claro, não puder estar no Rio presencialmente, a Rede Boas Novas vai transmitir todo o evento ao vivo, então você está aí na sua casa, mas claro, estar lá no local é diferente do que ver na televisão. Se você, de fato, não conseguir, pode assistir na Rede Boas Novas com transmissão ao vivo, eu quero mostrar para você um pouco de quem vai estar no Som da Vida, veja só. Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Firefly Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Disco Praise E muito mais! O encontro está marcado, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse sondavida.com.br e compre já o seu ingresso. Tá bom? Mora no Rio de Janeiro, vai lá, não precisa ficar em casa vendo na televisão. Se você está por perto, compre uma passagem, apareça, porque estando lá é totalmente diferente. E agora, claro, se você está muito longe, não tem como ir, se locomover, você pode assistir pela Rede Boas Novas, tá bom? Eu quero apresentar hoje, é uma honra receber aqui o Marcelo Crivella Filho. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Grande empreendedor. Eu falei no primeiro bloco que você é um pessoal jovem, mas tem uma vivência muito grande, já viajou e trabalhou no mundo inteiro. Marcelo, para iniciar um pouco do teu currículo de viagens aqui, você morou muito cedo com seus pais, quando eram missionários na África. África do Sul. Quanto tempo você ficou na África do Sul, Marcelo? Bom, André, obrigado pela participação do programa, é um prazer enorme estar aqui com você, profundo admirador de você e da sua família. Eu estive na África do Sul em 93, eu tinha 8 anos de idade, quando a gente chegou lá, e foi uma experiência única. Você morava no Rio, antes disso? Normalmente a gente morou no Rio e São Paulo, mas eu cheguei lá aos 8, e no ano de 93, era um contexto histórico do país muito único, porque uma delas tinha acabado de sair da prisão, o regime de apartheid tinha terminado, então para quem não sabe, a apartheid é quando se transforma a segregação, quando se transforma o preconceito em lei no país, então tem lugar para branco, tem lugar para negro, e as placas determinam onde cada um pode entrar, difícil. E terminado esse regime, o Mandela tinha acabado de sair da prisão, já estava se pensando em novas eleições e potencialmente ele seria o novo presidente do país. Foi mais ou menos nessa época que a gente chegou lá. E tu ficou quantos anos lá? Foram quase 8 anos. O que tu lembra da vivência? Até disso, né? Porque vendo o Brasil é um país muito... a gente não tem muita segregação, tem mais social, mas racial não se tem tanto, a gente é miscigenado e tudo. Como é que foi para você vir com essa cultura e lá o pessoal estranhasse, enfim, nessa situação que você acabou de descrever? A gente muito cedo percebeu a diferença naquela cultura, daquele povo. O meu pai tinha chamado missionário para as áreas mais pobres da cidade. Então, em 93, o missionário branco, no meio de soeto, tentando convidar as pessoas para um culto, era muito estranho, era visto com muita estranheza e também uma certa desconfiança muito grande da população. Eles costumavam dizer assim, umulungo, ufunane umulungo. Umulungo em Zulu significa homem branco. O que você quer? E o meu pai... Tu fala Zulu. Arranha. Gikuluma kankane. Significa, eu falo um pouquinho. Que legal. Eu entendo mais do que falo. Que legal, que legal. Desde os 8 anos, aliás, nós temos uma pessoa lá em casa chamada Gogo, que cuidou da gente desde pequenininhos. A Gogo significa vovó em Zulu. Ela é da África do Sul. Ela está com a gente há mais de 20 anos. Acho que já vi fotos no recesso da Raquel, seu irmão. Ela aposta sempre. Dia das mães, abraça. Exatamente. A Gogo é família. Após isso, voltou para o Zulu. Tu tem uma vivência mesmo de empreendedorismo muito grande. Onde começou isso? Você também já morou nos Estados Unidos, à frente de muitos projetos arrojados até na indústria de game, na indústria criativa, como você até mencionou. Como é que tu se inseriu nesse mundo, Marcelo? Bom, eu aos 15 anos decidi que eu queria estudar psicologia. Eu queria entender como é que a mente humana funcionava, os processos mentais, aquilo me encantava. E eu fui estudar numa universidade americana, na Califórnia, onde eu me formei. Em 2008, me formando em psicologia, eu decidi que eu queria atuar na área de educação no Brasil. Eu queria participar dessa discussão, acreditando que a educação... É um grande desafio. Um país nosso... É um enorme desafio. É uma coisa maluca. Mas eu queria estar ligado à educação voltada para as profissões do futuro, o que estava por vir, né? E aí foi quando eu comecei a entrar para o mundo da indústria criativa. Eu acabei indo para a Inglaterra fazer um mestrado em inovação e criatividade e voltei. E desde então comecei a mexer com a área de games, computação gráfica. Acabei sendo presidente de uma das maiores redes de computação gráfica do Brasil. Fiz isso por cinco anos e ainda orbito esse mundo, apesar de não estar mais diretamente ligado à empresa, mas é uma área que eu gosto e acredito muito, principalmente no Rio de Janeiro. Qual o tamanho dessa área? Chama-o de geek. É uma área geek? É o nome certo que fala do game geek? É um negócio gigantesco. Indústria criativa. Criativa. Indústria criativa é a melhor maneira de resolver. Perfeito. Tem muitos segmentos. Mas vamos falar dos games, por exemplo. Game hoje, as pessoas pensam que game é um jogo. Pensam que game é um negócio de passatempo. A indústria de games hoje já fatura mais que cinema e música juntos. Você pega tudo que o cinema fatura e tudo que a indústria das músicas fatura e somar os dois não dá o que os games faturam. E o Brasil é o quarto maior consumidor. A gente está muito atrasado em termos de produção e eu acho que isso é por causa de falta de mão de obra. Então foi essa missão que a gente encarou durante um bom tempo aqui no Rio. Acho que uma das coisas que é interessante também, eu vejo muito isso em novas empresas, são empresas do futuro, como você fala. Essa questão do game no processo administrativo, não necessariamente eletronicamente, o que chamam de gamificação. Gamificação. Que é um negócio sensacional de recompensas, de alcançar metas e tudo mais. Isso é algo muito presente já em grandes empresas que eu acho que vai começar a ser aderida no Brasil por emprego. Enfim, dentro da administração do RH de conteúdo. André, toda empresa quer aumentar a produtividade dos seus funcionários. Toda empresa quer que o seu profissional se sinta realizado, se sinta motivado. Existem técnicas de gamificação que fazem a experiência profissional ficar mais agradável. E é por isso que hoje cada vez mais estão usando isso dentro das empresas. Deixa eu entrar em uma pergunta que é muito interessante, porque talvez para quem não conheça também, o Marcelo vem de uma família que tem muito respeito, acho que, por todos do Brasil. O pai dele é o Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, senador durante muito tempo. Uma carreira política brilhante e maravilhosa. Obrigado. E eu quero te fazer uma pergunta. Por ter morado em tantos locais, trabalhando tudo, é difícil empreender no Brasil? Você agora convive, de certo modo, com os dois lados da moeda, porque muitos dos empreendedores botam a culpa em cima do governo, de impostos ou de burocracia, a dificuldade de empreender num país como o nosso. Como é que tu entende isso, esse relacionamento do empreendedorismo no Brasil versus estruturas públicas? Ótima pergunta. Eu vou tentar dar uma resposta resumida. É difícil, mas é uma excelente discussão. Eu acho que essa pauta é maravilhosa. Nós que tivemos a oportunidade, graças a Deus eu tive a oportunidade de viver e trabalhar em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, nós nos sentimos muito incomodados com o atraso do Brasil em certos aspectos. E o atraso, eu diria, o atraso da gestão pública brasileira, o atraso das leis. Assim, existem dificuldades no Brasil versus outros países? Sim, o empreendedor no Brasil que abre uma empresa e tenta um negócio novo, ele vai ser taxado em cima da receita. Nos Estados Unidos, ele vai ser taxado em cima do lucro. Ou seja, as leis contribuem para ele tentar. O resultado disso aqui é que nós temos uma juventude, muitos, não todos, mas com uma mentalidade de encontrar estabilidade, de não arriscar. E eu tenho sido uma voz entre os jovens, fomentando e motivando eles a se tornarem geradores de riqueza. Por quê? Porque eu acho que num país como o nosso, nós podemos botar parte da nossa esperança. É sensacional. É a boa. Desculpa, Tati, me reportou um pouco. E isso acontece muito. Eu converso muito com jovens empreendedores também, pelo que eu faço também em desempenho na televisão e fora, e muita gente fala em ganhar dinheiro no Brasil. Aí tu vai para os Estados Unidos, é uma palavra que muda e muda todo o conceito. Eles não falam ganhar dinheiro, eles falam make money, fazer dinheiro. Eu não quero ganhar, eu quero fazer, porque fazer é gerar riqueza, todos ganham. A gente pensa que é parecido, mas é totalmente diferente o conceito disso. Totalmente diferente. De ganhar e de fazer. Você tocou no ponto excelente. A forma que a gente pensa sobre o dinheiro influencia muito como que a gente reage perante ele. E você sabe, nós evangélicos, às vezes, temos uma cabeça fechada. Sabe por quê? Porque às vezes nós interpretamos a história do pobre, do Lázaro e o homem rico, onde nós temos ali a parábola que Lázaro foi para o seio de Abraão e o homem rico foi para o inferno. E aí a gente pensa, poxa, é melhor ser pobre. Vou demonizar as riquezas. E ir para o céu do que ser rico. Só que a gente esquece o fato de que quando Lázaro foi para o céu, ele se encontrou com Abraão, que foi o homem mais rico do seu tempo. Então, essa parábola não tem a intenção de nos dizer que quem é rico está mais próximo do inferno do que quem é pobre e vice-versa e tal. Então, a realidade é que o dinheiro, ser gerador de riqueza em empresas prósperas, humanas e éticas, é uma coisa, é uma bênção. E é uma coisa que ajuda o país, ajuda as nossas famílias, nos traz realização e eu acho que vale muito a pena embarcar nesse sonho. Deixa eu pôr um rápido intervalo na volta, a gente fala um pouco até sobre como você entende hoje, pai prefeito e você, de alguma forma, é filho, está no dia a dia, embora queiram te impedir de não desempenhar alguns papéis e competências que você tem, né? Tem todo o direito de poder estar à frente. Vamos falar um pouco sobre gestão pública mesmo, com o seu sentimento sobre o Brasil morando em outros locais e como empreendedores que nos assistem, jovens, que querem arriscar, querem tentar coisas novas, podem embarcar nisso e tentar botar o seu sonho para acontecer. Vamos para o rápido intervalo e daqui a pouco eu volto, mas sai daí. Obrigado. A gente continua o nosso bate-papo com o Marcelo Crivella, filho, grande empreendedor. A gente está falando um pouco agora mais sobre a questão até da coisa pública, mas deixa eu mais uma vez falar um pouco sobre indústria criativa, empreendedorismo. O Brasil é um país criativo. Demais. Você enxerga assim, dentro das nossas dificuldades, limitações e crises, a gente dá jeito de fazer acontecer. como é que fomenta para as pessoas e jovens que não assistem, embora sejam criativos, têm medo de iniciar alguma coisa, têm medo de arriscar, como você falou. Tem. Como é que faz? Como é que ajuda o pessoal? Eu... Porque às vezes também é aquilo, ah, governo, calma aí, tem coisas que não têm nada a ver com o governo. Não vamos culpar quem não merece culpa, é a gente. André, você tocou num ponto legal. Perante a crise que a gente vive, a gente tem uma crise econômica, tem uma crise política, tem uma crise moral dos nossos líderes. Eu acho que a gente deve sim debocitar parte da nossa esperança nos políticos, principalmente nos novos políticos que vão vir e vão dar um rumo à nossa nação. Mas não pode ser toda a nossa esperança. Eu quero e acredito muito na esperança do jovem, do potencial dos jovens, dos inovadores, dos criativos. Isso sim movimenta a economia. São os empresários, os empreendedores que movimentam a economia. Então, eu acho que para isso a gente tem que... Tudo começa com uma mudança de mentalidade. A gente falou sobre muitos jovens querendo estabilidade. Eu questiono isso. Mas por quê? Você pode viver uma vida muito mais realizadora, uma vida muito mais cheia de tudo que você pode oferecer. Conquistando tudo que você pode conquistar, se você se arriscar, se você tentar. Existem caminhos para fazer isso. As pessoas olham para o empreendedorismo e percebem ele como se fosse uma equação matemática muito complexa, com variáveis, com fórmulas decimais e tal. Mas como uma equação matemática existem fórmulas que você aplica e a coisa fica até mais simples. Então, o que eu tenho convidado e eu tenho palestrado em muitos lugares é para os jovens mudarem a mentalidade deles, acreditando, entendendo quem eles são, um autoconhecimento, seu potencial, seus pontos fortes, o que o mercado tem a oferecer e como que eles podem casar essas duas coisas para um projeto novo. Talvez também você entenda que tem que ter uma mudança de mentalidade e de visão de como as pessoas enxergam o fracasso. Uma vez eu vi uma frase, eu gosto de ver frases de círculo do empreendedor, falam assim, fracasso não é uma opção, é uma necessidade. A gente tem medo de começar algo porque a gente tem medo de quebrar, do fracasso que aquilo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Com medo de não dar certo, ninguém começa nada. Mas fracasso é necessário, não é não, para crescer. A gente erra menos com experiência, a gente só ganha experiência errando. Tem que errar, tem que errar. E o mundo empreendedor é assim, tem que ter um pouco de estômago, tem que ter um pouco de paciência, mas mais que tudo tem que ter vontade. Como colocar a mentalidade criativa na administração pública? Que eu acho que é uma das coisas que... O Brasil é um terreno muito bom para isso, muito fértil, porque às vezes você tem desafios e não tem dinheiro para fazer, aí que tem que entrar a criatividade, o empreendedorismo. Como é que junta uma administração pública criativa? O que é isso? Eu acho que hoje há um debate muito forte no mundo, por inteiro, sobre o conceito de smart cities. O que é isso? São as cidades mais inteligentes, cidades que conseguem oferecer uma gestão da mobilidade pública, da saúde, da educação de forma mais inteligente, mais moderna, melhorando seus serviços e facilitando o acesso do público. Existem projetos ao redor do mundo sensacionais nessa área, coisas que outras cidades fizeram que podemos muito aprender. Uma das coisas que eu tenho empenhado muito recentemente é de criar um fundo de inovação no Rio. Por quê? Porque eu acho que a gestão pública do Rio precisa estar antenada a essas ideias, do que está acontecendo lá fora, o que pode ser feito. E às vezes, muitas vezes, existe um interesse privado de implementar essa ideia sem custo nenhum, e eu bati aqui no microfone, sem custo nenhum para o cofre público, mas que traz um benefício enorme para a população. Tem gente que tem interesse, então, em fomentar isso, sem tudo, mas falta às vezes vontade. Falta. E não é muito o ambiente político com a sua burocracia e com tudo mais, ele não tende a ser o local adequado para essas ideias surgirem. Elas precisam, o que eu, assim, um centro de inovação no Rio de Janeiro precisaria ser guiado por grandes empresas de tecnologia, de inovação, de outros países, de outros lugares e daqui do Brasil também. Mas ele precisa ter um canal direto de comunicação com a cidade. As ideias criativas que são geradas ali para o município do Rio, por exemplo, precisariam dar atenção do prefeito uma coisa que eu estou engajado em fazer, já que eu conheço ele bem e ele costuma me ouvir. Para a gente, só terminar tendo três minutinhos aqui, deixa eu voltar na campanha da prefeitura e eu vi que você também estava envolvido para falar com os jovens e até para, às vezes, não explicar, mas expressar um pouco de... A gente falou aqui no intervalo, quando na campanha política do Rio de Janeiro, o que mais se falava mal do seu pai, do prefeito Marcelo Privella, na minha vista é algo bom. Como é que o cara pode pegar algo bom e jogar na cara do outro como se fosse ruim? Ou seja, ele é pastor, ele é bispo, ele é crente e ele vai misturar religião com tudo. Como é que tu escuta isso? Eu, como cristão, olho para isso e fico rindo. Porque a gente é muito bem resolvido com vida pública, vida ministerial, vida com Deus e, enfim, com a sociedade. Como isso é visto por você e pela sua família? Bom, é isso... Quando a pior coisa que tem para falar sobre é que você é pastor, é bispo e é crente. Olha... Que bom, né? Porque essa é a pior coisa que você tem para falar sobre mim. Você sabe que esse argumento que vem sendo usado não é novo, né? O meu pai já está na vida pública há mais de 15 anos. Esse mesmo argumento foi usado na primeira campanha dele para o Senado. Não nos impediu dele conquistar mais de 3 milhões de votos. Foi usado de novo na sua reeleição ao Senado. Foi usado agora para o prefeito. Ganha voto, na verdade. É um argumento que trazem em épocas de eleição, mas eles cada vez têm menos força. E eu acho que o povo já viu que é o único argumento que eles podem usar. Hoje é assim, quando a gente percebe o Brasil nessa crise do Lava Jato, metade dos senadores estão listados. E a gente tem um senador do nosso estado, que por 15 anos foi um homem de vida pública e não está envolvido em escândalo nenhum, é para o povo carioca um motivo de orgulho. E para a família é muito mais. Na verdade, acho que esse vai ser um dos grandes assets, né? Que a gente fala assim, do político do futuro, né? Uma vida... E, de fato, às vezes não se requer muito... No Brasil, eu percebo muito isso. Não se está pedindo muita coisa, só está pedindo que eles sejam honestos. Eu acho que hoje... Não se pede... Combrar. Ele sabe administrar, mas não... Não, ele não está envolvido com nada, que é um problema que o Brasil vive hoje. Acho que o eleitor brasileiro não é idealista. Ele não está muito olhando o partido. Ele está olhando pessoas do bem, pessoas éticas, pessoas que têm um histórico de família que mostram que, de fato, vão fazer o que propõem fazer. Você acredita no dinheiro no Brasil, então, né? Acredito muito. É, então, junto comigo. Obrigado pela tua presença, pelo bate-papo, Deus abençoe a tua família, a tua vida, esposa, irmãos e pais, todo mundo, tá bom? Que Deus te abençoe, meu amigão. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, depois de amanhã já vai estar no YouTube esse programa, para você acompanhar também pelos meios digitais e plataformas de vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para você, semeador da Rede Boas Novas. E até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.